Fala pessoal, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Sextou, hein pessoal? Sextou, mas olha isso aí. Chuvarada, hein? Tá chovendo desde ontem à noite. A tarde já começou, mas tinha parado. Mas pensa numas pancadas de chuva, hein gente? Quinta-feira choveu demais. Choveu muito. Falei pra vocês aí, ó. Agora hoje também a tendência é chover um pouquinho também. Dublado a 16 graus. Olha que coisa, hein? De 29 graus pra 16 graus. É muita coisa, né gente? É muita coisa mesmo. Não há corpo que aguente isso. Não está ventando agora nesse momento. Mas o frio tá aí. Nublado. Sexta-feira. Próximo aí às 8 horas da manhã. Aí o top house. A tendência hoje é ficar assim o dia inteiro. E amanhã aí... Dublado um pouquinho. Também. Aí semana que vem é uns dias de sol. Depois tome chuva de novo. Dê seu like. Se inscreva aí no canal. Ativa aí o sininho das notificações. Ajuda, fortalece muito. Ontem eu tava vindo do serviço de tarde. Né? Por volta aí das 18 horas. Pensa numa chuva que eu peguei. Só pensa numa chuva. Vamos passar perto do CIS aqui, né? Vamos entrar aqui na Juvenal Mafra. Vamos até lá. Perto do aeroporto. Infelizmente, pessoal. Essa semana já aqui já teve um acidente aqui já em Navegas. Aqui já. Infelizmente já teve o primeiro falecimento aqui nessa avenida já. Né? Infelizmente é chato a gente falar isso, mas... Muitas vezes acaba o pessoal tendo um pouquinho de negligência aí, né? A moto bateu num carro. Sai. Pelo que deu a entender, ele tava saindo uma paralela, né? Atravessando, o motoquei bateu de frente. De frente, não. No lado do carro, né? Morreu na hora. Eu tava até no Instagram da prefeitura. Então, é... Infelizmente já teve um... Um caso fatal aqui já. É uma parte da cerca que tá fora ali. Possivelmente mais pra frente vai ser construído alguma coisa aqui. Um empreendimento grande aqui. Radarzinho, 60 por hora. Foi bem aqui nesse cruzamento aqui, gente, ó. Infelizmente. Bem aqui. Com certeza o carro tava fazendo a mesma coisa isso aqui. Chegou do lado ali. Bem nesse cruzamento. Com certeza vai fazer a mesma coisa que aquele carro ali. Atravessar o motoqueiro... Tava vindo bem embaladinho ali. E... Infelizmente... Perdeu a vida. Bateu de frente com o Jeep Renegade. O único lugar que tem pra bater é ali. É lógico. Se você não tomou o cuidado necessário, você pode bater em qualquer lugar. Mas ali, pelo jeito que bateu, foi só saindo a transversal pra atravessar. Porque ali tem uma passagem dentro de um condomínio que eu fazia antigamente. E não deu certo. Então acabou-se aí criando uma passagem dali pra Cirilo Cabral. Meia praia. O carro nem espera a gente chegar e já vai passando, tá vendo? Então tem que tomar um cuidado. Tem que tomar um cuidado muito grande. Nessa parte aqui acabou o asfalto aí, ó. Daqui pra frente agora tá nessa terrinha batida aqui na arenita aqui, né? Todo calçamento novo. Olha pra vocês verem. Tá ficando bom, gente. Tá ficando bom. Navega City aí. Show. Viemos aí do gravatazão de Deus. Nessa sexta-feira. Sextou, hein? Obrigado a todos que assistem, que deixam seu like, que de uma forma ele contribui com o crescimento do canal. Agradeço a todos imensamente mesmo. Cada vez aumentando mais. Estamos aí com 6.312 pessoas. Agradeço mesmo vocês aí pelo... Pela ajuda que estão tendo com o crescimento do canal. A parte do aeroporto também é onde tá sendo reformada a pista do aeroporto. Tá sendo ampliada o aeroporto de navegantes. Vai aumentar a quantidade de voos. Vai ter um taxeamento ali pra duas aeronaves. Crescendo demais também. E nós estamos aí tendo o privilégio de mostrar tudo pra vocês aí. Essa rua não existia. Foi construída essa rua ali, você acredita? Pela rua ali não existia. Quase pronto. O empreendimento ali também. Espero que o som não fique chiado, pessoal. Espero só isso que o som não fique chiado. A prefeitura com certeza vai fazer a limpeza ali do terreno. Pra ajudar ali também, né? E aí Olha o movimento agora. Olha esse movimento. Vamos entrar aqui na Osmar Gaia. Sentido do aeroporto. Movimento cedinho e navegante já, hein? Agora aqui já é. Lado esquerdo centro, lado direito ainda é bem a praia ainda. Bem no limite, hein, gente? Olha aí, ó. Nova estrutura do aeroporto de navegantes. Eu não vim aqui fazer nenhum vídeo dele ainda, acredita? Vou vir aqui durante a semana trazer a Isabela aqui. A Isabela gosta de vir aqui, hein? Olha aí, ó. Nova plataforma de descida, de embarque de passageiros aqui por ônibus. Lá dentro do aeroporto, todo modificado. Os novos muros. Estacionamento bem, muito estacionamento do lado. Olha aqui. Locadoras de carros. Covida. Restaurante aconchego. Um dos melhores aí de navegantes. Aí a localiza. E estacionamento pra você poder parar seu carro, né? Aqui na rua Manoel Leopoldo Rocha. Com certeza todos esses carros aqui estão fazendo as viagens deles e deixaram seus carros aqui do lado do aeroporto. aqui você sai lá na via portuária consequentemente 470 ou BST1 ou Brumenau Indaial Aí o caminho é você quem faz. Fórum de navegantes Doutor Wilson Weather Sarf Olha esse barracão aí. Aqui um restaurante de navegantes aí, ó. Big Pizza Supermercado Manoel Esse casarão aqui que tem um monte de lojas aqui. Luca Borracharia Recomendado pra todos e que queiram fazer um trabalho no carro aí top. Eu fiz no meu lá pra lá pra vocês, hein? Luca Centro Automotivo Aqui na Manoel Leopoldo Rocha E aqui é a Via Portuária Tem que tomar cuidado aqui também que o bicho pega aqui também, viu? Olha a filhinha já na manhã dessa manhã de sexta-feira já aí Mas cuidado, tá vendo? É por causa daquele trevo ali daquela entrada que tem ali na rua ali que vai pro centro Aquilo ali não existe, gente Aquilo ali pra mim é colocar um circo aqui o circo fantasy tem lá no gravatar também uma parte deles E aqui é o José Francisco Laurinho do sentido aí Balsinha Itajaí Vai São Domingos Aqui Aqui é São Domingos Mas óbvio vocês verem A gente vai andar boa parte de São Domingos até a Balsinha lá Até no São Domingos 2 Olha os carros aí Sextou hein gente Friozinho Depois de terça, quarta e quinta de muito calor vocês foram acompanhando os vídeos nossos aí É igual o pessoal fala conversa comigo no direct aí Edmar tá criando um um book de informações de navegantes que jamais teve Nada mais é isso aí Graças a vocês também Que estão comigo aí Muitos estão comigo dentro do canal Muitos estão chegando agora Né Não deixo de agradecer a todos Porque isso aqui é um crescimento em parceria Eu divulgo os vídeos Né E todo mundo vai assistindo deixando o like Ajudando Né Então é um trabalho de parceria Muito obrigado a todos Agradeço mesmo O nome meu e da Isabela Geralmente tá em muitos vídeos com nós aí agora E é isso aí Deixe seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho das notificações Boa sexta a todos Valeu E até o próximo vídeo Hein pessoal Obrigado Fui